Oi, pessoal! Oi, Fernanda! É isso mesmo! Hoje eu vou dar dicas do que comer antes de treinar. A alimentação antes do treino vai sempre depender do tipo de treino. A gente sabe que existem treinos mais resistidos, treinos de força e existem treinos mais aeróbicos. Isso vai depender também do objetivo de cada um. Então, antes de treinar, é sempre importante ter alguma fonte de carboidrato para poder disponibilizar energia para esse treino. Esse carboidrato deve ser de meio índice glicêmico, não deve ser um carboidrato que seja absorvido de forma tão rápida e nenhum carboidrato com muitas fibras que seja absorvido de forma tão lenta. O exemplo desse carboidrato pode ser uma banana, uma batata doce, algum pão integral. E além desse tipo de alimento do carboidrato, existem outros alimentos que disponibilizam energia, que são os alimentos termogênicos. A gente pode contar com o café e com o chá verde, que dispõe da cafeína, e outros alimentos termogênicos naturais, como o gengibre, a canela. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é importante ter um acompanhamento de um profissional nutricionista para a alimentação individualizada. E amanhã eu estou de volta nos Dicas do que comer no pós-treino. Até lá! Valeu, doutora Liana! E até amanhã! E até amanhã!